9.350, chegamos! 60 horas de conteúdo gratuito para você, o maior conteúdo de nutrição e oncologia, de forma didática para você que está enfrentando câncer, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander e trago informações valiosas para que você possa chegar perto da remissão. Falando de situação valiosa, hoje dia 24 de novembro, o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, e eu quero trazer dicas de petiscos. Você quer assistir o jogo da Copa? Estou torcendo, 3 para o Brasil, 1 para a Sérvia, vamos ver se eu acerto, e eu vou deixar registrado aqui para você o título dessa live, que vai ser sobre petisco. Petiscos para a Copa do Mundo. O que eu vou comer, Alexander, durante o jogo? O que é legal? O que pode não interferir na minha quimioterapia, na radioterapia? O que você sugere? Então, vou trazer dicas de algumas coisas que você pode comer. São coisas simples de serem preparadas. Sugestão de um refrigerante saudável. Acredito que é a primeira vez que eu estou falando dele aqui, gravado em live. Um refrigerante que você pode consumir e que pode fazer parte do acompanhamento do seu jogo de uma forma muito especial e muito bacana, que é o meu interesse de estar aqui ao seu lado. Pode fazer comentário, pode fazer pergunta e, se quiser, também pode dividir a live comigo. Vai ser um grande prazer essa oportunidade. E vamos começar pelos medos. A gente tem que sempre lembrar que a água é fundamental para todos os pacientes. Você pode se hidratar bem durante o jogo. Pode tomar água com gás, mas ou trazer uma água com gás diferente. Você pode fazer um refrigerante para assistir o seu jogo. Eu, Alexander, não gosto de refrigerante. Nunca gostei. Nunca fui uma bebida que fez parte do meu histórico afetivo ou familiar. Meu pai proibia minha mãe de comprar refrigerante. Outros colegas tinham o hábito de consumir. Mas tem como você fazer um refrigerante interessante para as suas crianças, para as pessoas que estão enfrentando o câncer, que é muito simples. Eu vou explicar para você. É tão simples que parece ser até tonto, até bobo. De tão simples que é para você tomar um refrigerante natural durante o jogo da Copa, durante o jogo do Brasil hoje, que é você pegar uma água com gás, da sua preferência, e você coloca um pouquinho de um suco integral de uva, viraria uma fanta, ou um pouquinho do suco de laranja, e aí nós teríamos um suco de fanta uva, fanta laranja. Essa é uma oportunidade para que você possa tomar um refrigerante. Claro, estou pensando em um suco que tem como principal ingrediente só o suco integral. Estou pensando em uma laranja que tenha só a laranja, e não porcarias e açúcar adicionado. E você colocaria a quantidade de suco e de laranja que deixasse agradável a sua bebida. Se você quisesse bater um suco, uma fruta para fazer isso, sempre lembra, você nunca pode bater a fruta com a água com gás, porque senão ela fica choca, né? Ela fica sonsa, fica sem gosto. Quando você vai preparar um refrigerante com fruta, você pega essa fruta, você bate ela com um pouquinho de água à parte, e depois mistura na água com gás. Porque quem bate água com gás, a água faz o gás da água com gás escapar, que é o termo químico que nós utilizamos. Isso é muito simples, muito prático. Pode ser com limão, pode ser com laranja, pode ser com uva, pode ser um suco de maçã, pode ser um suco de maracujá. Eu gosto muito de maracujá, então já fiz, para mim é agradável para o meu paladar. Eu pego, por exemplo, quatro maracujás, bato ele com um pouquinho de água e coloco esses quatro maracujás e um litro de água com gás. Vira um refrigerante de maracujá. Você pode fazer com as crianças, pode fazer com a esposa, com o marido, com quem você quiser, e é uma bebida que você consome como fosse um refrigerante, consome durante a copa. Apenas jogos à noite, quem come, toma água com gás, pode ser que você tenha uma sensação de refluxo, ou uma sensação de mal-estar. Porque à noite, a gente começa a diminuir nosso metabolismo, seu corpo fica mais lento, então talvez o consumo da água com gás após o jantar, ou água com gás à noite, não seja a melhor combinação. A gente tem também outro alimento extremamente conhecido, que é um alimento que só tem som. Vamos ver se vocês adivinham o alimento que ele só tem som. Ele não tem sabor. Esse alimento não tem sabor. Você acha que ele tem sabor, mas ele não tem. Vamos ver se vocês lembram que alimento que é esse. Que se come junto com o refrigerante. Quem sabe o que é? Acho que agora ficou fácil, né? Um alimento que se come junto com o refrigerante é? Vamos ver. Já tem muitas propagandas na TV falando sobre isso. Vamos ver se você acerta. Qual é o alimento que normalmente as pessoas consomem junto com o refrigerante? dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos ver se você acerta. Qual alimento normalmente as pessoas consomem junto com o refrigerante? É. Ninguém vai tentar? Opa! A graça não vai tentar? A Cleo. A Cleo acertou. A Cássia também. A pipoca. Famosa pipoca. A gente já sabe. E a pipoca, olha que interessante. Pipoca não tem gosto. Vocês sabiam disso? Pipoca não tem gosto. Claro que tem, Alex. Eu como ela e sinto o gosto de manteiga. Porque você fez com manteiga. Eu sinto ela e sinto o gosto do óleo de soja. Porque você fez com óleo de soja. Eu sinto ela e sinto o gosto do óleo de milho. Porque você fez com óleo de milho. Porque se você estourasse a pipoca com água. Não estou falando para fazer com água não. Não é nem o indicado. Se você estourasse ela com água. Ela não teria gosto. Ela só tem som. Você só ouviria o croque dela. Porque ela pega o sabor da manteiga. Do óleo de soja. De óleo de milho. E assim por diante. Ela não tem sabor. Eu faço a sugestão de você fazer com gordura. Por que, Alexander? Simples. Quando você tem gordura com carboidrato. Você atrapalha a absorção do carboidrato ao longo do seu intestino. Se você faz ela com água. A Mara faz só com água. Talvez seja uma preferência dela. E eu preciso respeitar. Mas se você faz com água. A absorção desse açúcar é imediata. É direto. Então alguém que tem glicemia alta ou pré-diabetes. Essa glicemia pode atingir picos que não são interessantes. Inclusive, essa constância de pico de glicemia para paciente pré-diabético. É uma dificuldade maior de controlar a imunidade. Então já fica a dica para vocês. A melhor forma de fazer pipoca é fazer com gordura. Mas gordura boa, viu? Por favor. Não vai me colocar óleo de soja. Que tem vários resíduos de agrotóxico. Que tem furano. Que tem 3-MPCD. Que são substâncias tóxicas. Não vai me usar óleo de milho. Óleo de girassol. Óleo de canola. Que são substâncias que também tem resíduo de agrotóxico. E a composição desse óleo não é interessante para a saúde. Não vai me usar óleo de algodão. Porque tem muita dona de casa que fala. Ah, óleo de algodão está mais barato. Vou comprar ele para fazer a pipoca. Não faça isso. Não destrua a sua saúde. Eu quero que você construa um novo ambiente para o seu corpo. Um ambiente desfavorável ao câncer. Não um ambiente favorável ao aumento do peso e ao processo inflamatório. Então, nós temos aqui as opções de banho de porco, que eu sempre falo. Você tem a opção do óleo de coco, que é também uma gordura boa e interessante. Nós temos a importância da manteiga. A maioria das pessoas não sabe escolher manteiga. Vive pegando manteiga que é de primeira qualidade. Tem duas manteigas hoje no mercado. A extra e a manteiga de primeira qualidade. A extra, a socia, é uma manteiga extraordinária. O nome já fala. A de primeira qualidade é marketing para você comprar ela. Porque a de primeira qualidade, ela tem a presença de fermento e de aditivo alimentar. Entre eles, o corante natural de urucum, que não traz nenhum benefício para a sua saúde. Ah, Alexandre, mas eu gosto de urucum. Então, compre o urucum. Não compre o corante natural de urucum. Porque o corante, para você tirar ele, você precisa muitas vezes usar o benzeno. Eu vou ser indústria. A indústria usa o benzeno, que é uma substância cancerígena, para tirar ele. Ah, mas fica muito pouquinho. Uma molécula de benzeno já é cancerígena. Então, eu não quero que tenha nenhuma molécula no seu corpo trazendo a chance de formar câncer. Então, quanto menos corante natural de urucum na sua vida ou na sua manteiga, melhor. Procure manteiga com dois ingredientes. Creme de leite e sal ou só o creme de leite. Manteiga pode ser uma gordura para fazer. Como é que eu faço pipoca em casa? Ora, eu faço a pipoca, que é um petisco para copa, viu? Já falei de refrigerante. Quem chegou atrasado, depois pretendo que fique gravado, você já vê. E a pipoca você faz. Ora, eu faço com manteiga. Ora, eu faço com banha de porco. Ora, eu faço com óleo de coco. Tem hora que eu faço com mais gorduras. Eu quero misturar três gorduras, que eu quero sentir o sabor delas todas na pipoca. Então, vai do seu paladar. Para com esse engessamento de que, ah, eu tenho que usar só banha. Ah, eu tenho que usar só óleo de coco. Ah, eu tenho que usar só manteiga. Não, é. Você é livre. Ora, você pode usar uma manteiga. Ora, você pode usar um óleo de coco. Ora, você pode usar as duas. Faça um rodízio desses produtos. É muito mais interessante para a sua saúde, para o seu paladar. Você faz uma mistura bacana. Então, pensa nisso. Você já pensou nisso? Alguém já fez alguma pipoca com diferentes tipos de gordura? Coloca aqui para mim. Ah, eu faço com banha e óleo de coco. Eu faço com manteiga e banha. Coloca aqui nos comentários, por favor. Só para eu ver como é que está a preparação culinária das pipocas de vocês. Eu gosto muito, às vezes, de misturar. O azeite não é o melhor óleo para a gente colocar em cozimento, mas às vezes eu coloco um pouquinho de óleo para sentir o sabor do azeite na preparação. Coloco sempre como base outro tipo de gordura, porque o azeite oxida muito rápido, ele queima, como a gente fala, sai a fumaça dele, fica com um sabor mais amargo. Toda vez que tem esse sabor mais amargo, uma substância que liberada é a acrolina. Eu sei que muita gente vai falar para você que o azeite é muito bom para cozinhar, para isso, isso e aquilo. Mas a pessoa não está olhando para os compostos bioativos, que são as principais moléculas protetoras do azeite. Aquilo que tem de melhor do azeite, você está queimando, está jogando fora. E aí, como é que fica a questão minha? Eu faço isso por questão de paladar. Eu coloco a banha de porco e depois coloco um toquezinho do azeite de oliva, para dar um gostinho na pipoca diferente. Olha que interessante. A Silva colocou eu só com óleo. Qual óleo, Silva, você usa? Coloca aqui para a gente. A Cássia, nunca experimentei, vou fazer hoje. Olha que bacana. O mundo fala tanto, né, Cássia, para a gente. Ai, que essa gordura é melhor. Que tem que usar essa, tem que usar essa, que o mundo acaba engessando vocês e muitas vezes a pessoa não percebe que está engessado. Você é livre. Você pode usar um pouquinho de banho e manteiga, você pode usar um pouquinho de óleo de coco e banha. Você pode usar, como eu, às vezes, uso a banha de porco, que tem uma capacidade de aguentar o aquecimento muito interessante. Óleo de coco também tem. E põe umas gotinhas, coloca um fiozinho ali de azeite. A hora que você estoura a pipoca, você morde e ela sente o gostinho da banha e do azeite. Gente, o pessoal em casa me elegeu como chefe para preparar a pipoca, porque eu não queimo a pipoca. Eu já tenho uma panela específica para fazer ela. Eu sei a quantidade de gordura que eu coloco para a quantidade de pipoca que vai ser utilizado. E o pessoal se diverte. O pessoal aqui adora muito as minhas preparações. A valquíria, só usei manteiga, nunca usei banha, vou experimentar. Valquíria, eu gosto muito de banha. Nem todo mundo gosta, você não é obrigado a gostar. Mas é uma gordura positiva para a saúde. Extremamente melhor esse óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão. Muito melhor do que o azeite de oliva tipo único, que é aquele que é feito com o resto da azeitona, com o bagaço da azeitona. Claro que se a gente fosse comparar o azeite tipo único com óleo de soja, o azeite tipo único é muito melhor que o óleo de soja, girassol, canola e algodão. Mas a diferença de preço do tipo único para o extra virgem é muito pequena. Então não vale ficar pagando 4 reais a menos, como eu estou vendo, para consumir um produto que não tem compostos bioativos, que vão proteger o seu coração, vão proteger suas células e sua saúde. O óleo tipo único é um óleo refinado, ele foi aquecido. Então eu tenho muito mais compostos que podem trazer toxicidade para a célula do que o extra virgem, do que o virgem, que são óleos prensados. Eles não são óleos aquecidos. A Silva colocou, eu não gosto de banho de porco. E fale isso para o seu nutricionista, para o seu médico, para que ele te respeite. Você não tem obrigação nenhuma de consumir banho, viu Silva? Tem outras gorduras para consumir. Mas a Silva colocou que usa só óleo de soja. A Silva não usa óleo de soja. Um dos piores óleos, assim como o girassol, canola e algodão, muito mais inflamatório para o corpo, com muito mais resíduo agrotóxico. Você tem ideia, a soja tem 36 agrotóxicos. Para que você vai usar um óleo desse? Ah, Alexandre, é mais barato. Não é. Se você for comparar com a banha, a gente tem um preço muito melhor. Como você não gosta, eu preciso respeitá-la. Tem um azeite que poderia ser até uma opção. Para quem não gosta da banha, para quem não gosta de óleo do coco e da manteiga, o azeite seria uma opção muito melhor do que o óleo de soja. Não tem comparação. Ah, mas quando aquece ele perde propriedade. Perde, mas ele não tem esses resíduos que a soja tem. E as porcarias da composição da gordura da soja. Então, esse ponto é importante ser avaliado. Quando a pessoa não gosta de banha, de óleo de coco e de manteiga, o azeite seria uma opção mais interessante para você. Tá bom? Não se obrigue a comer a banha de porco, de forma alguma. Sempre a ideia é que a gente agregue prazer para você e saúde. As duas coisas para os meus pacientes andam juntas. Toda vez que eu me deparo com uma situação como essa, eu falo sobre isso. E aí vamos trazer o outro petisco que você pode usar agora na Copa do Mundo, que é extremamente nutritivo. Tem magnésio que ajuda na absorção do cálcio. Tem selênio que tem uma substância antioxidante importante para o seu corpo para eliminar pesticidas agrotóxicos que possam estar no seu corpo. Tem a presença de gorduras monoinsaturadas, assim como o azeite, de excelente qualidade. Ele tem a presença também de proteína, uma proteína vegetal que é boa para o nosso corpo. E ele é o nosso famoso amendoim. Amendoim é um petisco que pode ser utilizado na Copa do Mundo, mas eu estou falando do petisco amendoim torrado. Procure aqueles que tem o selo abicabe. A Cassia perguntou, amendoim? Sim, Cassia, é esse mesmo. De preferência, sem a película dele vermelhinha, porque indiretamente amendoins podem ter a presença de toxinas, mas quando você tem o selo abicabe, você tem um selo de melhor qualidade. Ah, e se eu comprar esse amendoim cru? Muito simples. Você compraria um amendoim cru de boa procedência, colocaria num forninho a 200 graus Celsius por 20 minutos. Você mata todas as toxinas que ali poderiam estar no amendoim. Não é recomendado o consumo de amendoim cru para pacientes com câncer. Alguns pacientes com câncer têm alergia a amendoim. Ah, eu nunca tive. Pode ser que você tenha. Então é sempre bom avaliar. Come um pouquinho para ver se você não fica com o lábio inchado, com a língua inchada. Fecha a glótica, ou seja, dificuldade de respirar. Come um, experimenta. Vê se você não tem nenhuma reação, nenhuma situação. Claro, tenha sempre como suporte os antialérgicos. E qualquer situação tem o pronto-socorro e o seu médico para dar o suporte. De maneira geral, o amendoim, para quem nunca teve alergia, não traz. Mas eu já tive situação de pacientes, dois pacientes, que não tinham alergia e depois que foram comer apresentaram um certo grau alérgico. Então, sempre eu quero trazer os dois lados da história. Porque o mundo da internet adora mostrar só um lado para vocês. Só o lado do mundo arco-íris, do mundo dos ursinhos carinhosos, do mundo dos unicórnios. E nunca mostra a realidade, o chão e aquilo que realmente pode acontecer do outro lado. Tá bom? Então, o amendoim é outro petisco que pode fazer parte da Copa do Mundo. Pode fazer parte da sua alimentação. Até mesmo durante quimioterapia, radioterapia ou cirurgias. Não é um alimento proibido, salvo para as pessoas que têm alergia ou para as pessoas que não gostam. E tem o terceiro petisco que eu quero trazer para vocês, que é muito simples. É uma receita de um pãozinho com queijo, mussarela, tomate e orégano. Quer ver como é que funciona? É bem simples. Sempre pense em torrada. Mas não é essa torrada porcaria que você compra no supermercado. cheia de aditivo e com a qualidade daquela farinha muito pior do que você imagina. É uma torrada feita com pão francês. Qual o pão francês? O pão que dormiu. Ah, mas o pão francês não é ruim? Não. Pode comer o pão francês. Não fica com esse terrorismo que não vai comer pão francês. O que está deixando você acima do peso é esse biscoito de polvilha, essa bolacha recheada, essa quantidade de açúcar, essa quantidade de achocolatado, quantidade de suco que ajuda você a engordar também. Esses aí que estão deixando você inflamada. Não. O pãozinho francês que muitas vezes você come um de manhã e outro à tarde. Ou às vezes nem come à tarde. Mas vamos pensar na torradinha. O pão dormido, ele fica duro. Você pega esse pão francês, corta ele no formato de torrada, põe um pouquinho de mussarela nele. Ah, pode comer queijo mussarela? Pode. Queijo prato, queijo mussarela, não tem problema. Você coloca ali na fatia da torrada, em cima você põe um tomate e depois você põe um pouquinho de orégano. Põe no forninho e espera assar. Está pronto a sobremesa para a sua Copa do Mundo. Então você tem hoje aqui a opção do refrigerante natural. Você tem a opção de consumir a pipoca especial com vários tipos de gordura, com gorduras de boa qualidade. Você tem a opção de comer o amendoim e você tem a opção de comer essa torradinha especial com queijo, tomate e orégano por cima. Ou outro tempero que você queira colocar. Olha que coisa maravilhosa. Sem gastar muito dinheiro, sem ter que fazer estripulias na alimentação. Com a presença de proteína nesses lanches que eu coloquei, que é o amendoim, se quisesse colocar outra castanha, amêndoa, castanha do Pará, castanha do Caju, macadamia, também seria uma opção. Fonte de proteína ali para o seu lanche. Eu sempre fortaleço muito a presença da proteína nos lanches, nos almoços, jantares e assim por diante, café da manhã. Então você teria aí uma opção de assistir a Copa do Mundo, ver o Neymar marcando o primeiro gol da Copa no Catar. 3x1 para o Brasil, 1 para a Sérvia, porque nós tivemos azar ali na defesa e tomamos um gol, mas com a possibilidade do Brasil ser hexa. Se as pessoas me perguntam se eu tenho medo, tenho. Tenho um grande medo do Neymar não jogar na Copa do Mundo. Ronaldo Fenômeno não jogou em 98 e nós perdemos a Copa. Neymar não jogou na última Copa e nós perdemos por 7x1 da Alemanha. Mas como eu digo, antes de tomar 7x1 da Alemanha do que chegar na final da Copa do Mundo contra a Argentina e perder de 1x0. Eu não ia poder explicar mais nada para a minha família, para os meus filhos, para ninguém. Acabou a nação brasileira, o Brasil perder da Argentina no final da Copa do Mundo, na Copa passada ou em qualquer Copa. Que assim chegaram, tá bom? Então, essas aqui foram as dicas de petiscos para você na Copa do Mundo, sempre com a intenção de trazer um conteúdo inédito e novo. Como sempre falo, são hoje 350 lives. O maior conteúdo didático de nutrição e oncologia da história do Brasil para vocês. São 60 horas de conteúdo. Eu fiz a conta. 60 horas de conteúdo. O maior conteúdo, o maior canal com informações de alguém que passou pelo câncer. Alguém que teve câncer. Não é alguém que fica só na teoria. Alguém que sentiu na pele o que é câncer. E há 30 anos lidou com essa doença e traz as melhores informações para você em primeira mão. Sempre trazendo as principais notícias e os artigos científicos do mundo em primeira mão para você. Em caminhos seguros, em caminhos adequados, em caminhos de alguém que tem experiência no assunto. E não alguém que fica inventando historinha de atalhos que só destroem a sua vida e podem fazer você não chegar até o final do ano. Tá bom? Então, olha que bacana. A Cássia colocou aqui. Obrigado. Vou fazer para o meu marido. Ele ama pipoca e amendoim. Gratidão. Manda foto depois e me marca, Cássia. A hora que você estiver assistindo o jogo, tira a foto e me marca ali no Instagram. Arroba alê.marcelos. Quem estiver fazendo esses petiscos também, alê.marcelos, vai ser um grande prazer. Vou repostar aqui no meu perfil. A Silva colocou alê. Não sei, posso fazer essa pergunta para você. Aqui adoro ovo, carne, porco, refrigerante. Porém, tenho muito nó, ainda não fiz tratamento, mas estou andando o remédio XYZ. Pode ser. Não é proibido a comer ovo, nem carne de porco, contanto que estejam cozidas. Tá bom? O refrigerante que eu ensinei, tudo bem. Os outros eu não indico, porque tem adoçante, tem aditivos alimentares que não são interessantes para a saúde. E não existe essa proibição de comer ovo ou carne de porco. Existe muito terrorismo na carne de porco, muito mesmo. Ah, é porque a carne de porco vai causar cistercose. Não vai causar cistercose. É mais fácil alguém consumir alface e ter cistercose do que consumir a carne e ter isso. É totalmente diferente o ciclo do cisterco para quem come carne. Tá bom? Carnes de boa procedência, carnes com carimbo do CIF, serviço de inspeção federal. Se você compra no supermercado, você tem uma carne de maneira geral que é de qualidade. A gente tem uma fiscalização muito grande dos produtos que entram no supermercado. Tá? Então, não é proibido, independente do medicamento que você está consumindo. Porém, não consuma ovo nem carne de porco se você não gostar. Tá? Eu sempre falo. Eu sugiro muitos alimentos, mas muitas vezes eu tenho a delicadeza de perguntar. Eu gosto. Os meus pacientes gostam. Se você gostar, também pode comer. Tá bom? Tá bom? Pela nossa família, pelo futuro dos pacientes que estão vivendo com câncer. Quero reunir o maior número de pessoas com câncer no Brasil em remissão. Não consigo fazer isso sozinho. É muita gente. 6 milhões de pessoas. Tem empresas que não têm acesso a 6 milhões de clientes. Eu estou falando de 6 milhões de pessoas. Mas você pode me ajudar a alcançar mais pessoas mandando esse conteúdo para ela. Você tem alguém na quimioterapia que tem dúvida sobre o consumo de ovo e carne de porco? Acabei de responder sobre isso. Manda pra ela. Se eu tenho alguém que tem dúvida sobre o tipo de gordura, manda um aviãozinho pra essa pessoa. Permita que esse conteúdo gratuito possa chegar em outras pessoas. Você tem esse poder. Você pode ajudar outras pessoas. Sozinho eu não consigo fazer isso. É impossível alcançar 6 milhões de pessoas sozinho. Não tem como. Mas você pode me ajudar. Todo mundo conhece alguém com câncer. Todo mundo tem ou familiar ou amigo que teve câncer. E isso pode ajudar aquela pessoa a ter um caminho mais leve, mais suave. Você é muito importante pra isso. As pessoas mandando coração, colocando gratidão, agradecendo. E é isso. Fortaleço mais uma vez você que quer dar um passo a mais pra remissão do câncer. Pra assistir minha minissérie gratuita, que ela vai ser disponibilizada semana que vem, dia 28, dia 30 e dia 2, segunda, quarta e sexta, sempre às 20 horas. 100% online e 100% gratuito fazendo inscrição no link da bio. É muito importante que você tenha acesso a esse link, a esse contato de e-mail, porque não vai estar gravado aqui pra você assistir. Ele não vai estar disponível pra você assistir. É apenas pra pessoas que estão interessadas nesse assunto. Aqui nós temos três pessoas que frequentam a minha página. A pessoa comprometida, que é meu paciente, que já assumiu o compromisso de entrar pra remissão. Então já deu o passo a passo pra ele. A pessoa interessada, que tá com câncer e tá vendo se vai consultar comigo ou não, tá vendo os conteúdos. E a pessoa curiosa, ela não tem câncer, mas deixa eu ver o que esse cara amagrecer limpo, pescoçudo, tá falando aí pro pessoal, que tá carequinha já. O que ele tá falando, pessoal? Tem esses três grupos. O comprometido, aquele que tá junto comigo e eu tô conduzindo ele individualmente. Os alunos do curso também comprometidos, que eu tô conduzindo eles individualmente. Eu sei a história de cada um. A pessoa interessada, que teve câncer, ele tá dando uma olhada se realmente vai dar o passo a mais pra mudar a história dele e a saúde dele. E existe o curioso. Opa, deixa eu ver ali o que é esse assunto, o que esse rapaz tá falando. Tá bom? As pessoas mandando muitos corações. Obrigado pelo carinho. Esse conteúdo é feito exclusivamente pra você, pra você que quer dar um passo a mais pra remissão. Colocando gratidão em as mãos juntas, gratidão sempre. Sejam muito bem-vindos. Obrigado aqui pela participação. A Val colocou, onde vejo a receita de refrigerante? Assim que eu desligar a live, Val, vai estar no começo do vídeo, tá bom? Desliguei a live, vão estar as quatro receitas. O refrigerante natural, que eu ensino. Tem também a receita da pipoca, muito gostosa e especial. Tem o amendoim, qual é o melhor amendoim pro paciente com câncer comer. E qual é a tortinha, na verdade não tortinha, torradinha com queijo, tomate e orégano. São as quatro receitas que eu disponibilizei aqui, pra que você possa participar dessa copa de uma maneira muito mais saborosa. E torcendo pra que o Brasil saia hexacampeão. O Brasil é o único pentacampeão e nós podemos ser hexa. E o Brasil é grandioso em muitas partes. Espero que ele conquiste aí o hexa esse ano, pra que nós possamos sair vitoriosos. Há 20 anos atrás, o Ronaldo Fenômeno, em 2002, ganhou o Penta, junto com a seleção brasileira. E desejo que o Neymar conquiste o hexa agora. Vai ser extremamente importante pra gente unir esse país que tá muito dividido, né? Tá muita briga e muita gente se desentendendo. Graças a Deus a minha família não faz parte desse grupo de desentendimento, de desrespeito. E quero cada vez mais o povo unido pra um futuro melhor. Pra cada pessoa com câncer, pra cada família, pra cada criança. Tá bom? Então é isso. A Cláudia querida, que o pai dela é meu paciente, colocando a bandeira do Brasil. Aqui, tamo junto, na mesma vibração. Pra todos, a fim de mostrar o melhor futebol, o melhor talento. E vamos vencer. 3x1 pro Brasil. Tá aqui a minha aposta. E vamos nos falando. Um grande abraço a todos. Tchau.